O ministro da Cidadania, Osmar Terra, lançou hoje em Porto Alegre uma iniciativa que projeta projetos culturais em todo o país. O lançamento da sétima edição do Prêmio Culturas Populares ocorreu no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. O edital prevê a destinação de 5 milhões de reais para projetos que valorizem a cultura local e tradicional de todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de agosto no site oficial do Ministério da Cidadania. Podem concorrer mestres em instituições privadas sem fins lucrativos cadastrados junto ao governo federal. Além do ministro, estavam presentes o secretário adjunto da Cultura do Ministério da Cidadania, Paulo Martins, a secretária adjunta da Cultura do Rio Grande do Sul, Carmen Langaro, e o diretor artístico do Teatro São Pedro, Dilmar Messias. Teixeirinha, que faleceu em 1985, foi escolhido para a homenagem por representar a identidade cultural e a tradição do povo gaúcho. Teixeirinha, que faleceu emผม, mas com a mão na escola. A tradição do povo gaúcho. Teixeira, que faleceu em Porto Alegre, que aconteceu em porto Alegre, que faleceu em porto Alegre, que faleceu em porto Alegre, que a doutora incógneteu.